Gente, mais um motorista de aplicativo foi assaltado enquanto trabalhava. Uma câmera instalada dentro do veículo registrou o momento de terror vivido pelo trabalhador. Vamos ver juntos. O criminoso resolveu agir, levar os pertences do motorista, desse motorista por aplicativo, que com certeza, assim como muitos aí, trabalham diuturnamente para garantir o sustento da família, para garantir renda para casa, mas que não aguentam mais situações de insegurança. Realmente é bem desconfortável, todo dia que a gente sai, a gente sai e não sabe se volta para casa da mesma forma, porque é muito perigoso mesmo. Tem muitas viagens que são abortadas porque a gente desconfia, né? Criminosos que abordam esses homens, que entram dentro dos veículos, chamam uma corrida por aplicativo, simulando ser um passageiro e acabam levando pertences desses motoristas. Alguns, inclusive, entram dentro do carro, simulam ser passageiros. Eu acho que o APP, ele deveria ser um pouco mais criterioso, porque às vezes tem muitas pessoas utilizando a conta fake, né? Como vocês viram aí na imagem, levam cordões, levam outros itens, levam anéis, levam celulares, né? Fora os que acontecem também, no momento em que o motorista está parado em um sinal como esse aqui, e o criminoso, ele simplesmente chega, aponta uma arma para esse motorista e acaba levando o carro, deixando esse trabalhador no prejuízo. Esse não foi o único caso, não, viu? Uma outra câmera de segurança, também instalada dentro de um carro de aplicativo, registrou o momento que o motorista foi assaltado por um bandido que também se passava por passageiro. Vamos ver juntos, olha só, na sua tela a imagem, né? O criminoso aparece anunciando o assalto, mas não dá para ver se ele aponta uma arma ou não para a vítima. O bandido fala para o motorista que está precisando, mas que era ele ficar tranquilo ali no carro, que o veículo não seria roubado, apenas o celular. Depois de pegar o aparelho, o criminoso vai embora. A vítima, inclusive, registrou um boletim de ocorrência. A polícia já teve acesso a esse vídeo que eu estou mostrando para vocês e disse que o bandido já tem outras passagens criminais. Ele está sendo procurado, viu? Esse flagrante aconteceu em São Luís, capital do Maranhão.